Música Comecei a dançar porque desde criança, desde muito pequenininho, eu sempre tive essa paixão pela dança. Eu assistia vários filmes, eu via vários documentários. E quando eu tive a oportunidade de entrar em uma escola, eu já entrei e comecei com balé. E depois de alguns anos eu fui para uma escola maior e foi quando eu tive a oportunidade de vir para cá, para pedir Lozani. Sim, tem vários brasileiros que foram uma inspiração para mim e a maioria, alguns já vieram para cá e tem vários. Eu nasci em Matão, é uma cidade pequena em São Paulo. E depois eu fui para Goiânia e estou estudando na escola Basileu França. Ah, eu tenho vários. Tenho ela, Ana Maria, tenho a Simone Malta, tenho outros professores que são de outros países, que moram lá no Brasil. E tem várias que me dão conselhos sim, inclusive a Ana Maria, que dá muitos conselhos. Eu escolhi a Lerkinad porque é um personagem que desde criança me identifico, eu já dancei quando era mais novo e é um personagem muito engraçado. E o solo livre, eu escolhi esse porque eu aprendi muito com ele, ele é muito rápido, eu nunca tinha dançado no solo tão rápido assim. E depois que eu comecei a ensaiar, ele começou a entrar no meu corpo e agora eu estou fazendo ele melhor. Essa é a minha primeira vez na Europa, eu estou muito feliz. Está sendo incrível, eu aprendi muito essa semana com pessoas maravilhosas, pessoas muito profissionais. E eu achei que estaria mais frio, mas não está tanto, está bem gostoso o clima. É sempre uma experiência boa porque a gente aprende muito para cada lugar que a gente vai. E sim, já fui para vários, no Brasil inclusive tem vários também. E é isso. Ah, eu respiro e eu penso que é uma coisa que eu amo, então não tem por que ficar nervoso. Ainda não, ainda eu vou resolver e ver qual que vai ser. Ainda não, ainda eu vou resolver e ver qual que vai ser. Aplausos. Aplausos. Aplausos.